Fala galera, se você está no canal, Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, finalmente estou aqui com The Last of Us, parte 1 Remake. Eu sei que muita gente não vai entender absolutamente nada do que está acontecendo, porque anteontem, quando caiu o embargo do jogo, eu soltei uma gameplay de The Last of Us com o título The Last of Us Part 1 Remake. Porém, o vídeo era uma crítica, como eu sempre faço aqui para a galera da Branquitude, que recebe o jogo antecipadamente, a galera paga o jogo numa pré-venda, compra antecipado, e não tem o direito de jogar, e os caras recebem antes, spoilam o jogo todo, tudo bem que é um jogo antigo, mas os caras estupram o jogo, já tem speedrun, o cacete, na internet, e você que pagou o jogo, infelizmente, assim como eu, não pode jogar mesmo o jogo estando pronto. Então, eu peguei o jogo anterior, o remaster, que era exatamente a mesma coisa, parece que a Sony não mudou absolutamente nada no jogo, além dos gráficos, e soltei o vídeo em forma de crítica, e muita gente, infelizmente, não entendeu. Então, a gente vai estar jogando aqui pela primeira vez, o The Last of Us Part 1 Remake. Eu já desanimei bastante do jogo, depois de muitas coisas que eu vi, talvez eu faça até um vídeo sobre isso, se você quiser esse vídeo, coloca aqui nos comentários. Mas eu vou fazer a série, que vai rolar lá na Twitch, e eu vou transmitir aqui no YouTube também, porque a minha série do The Last of Us Part 1 foi perdida, né? Eu não sabia que a Twitch gravava na época. Então, inscreve no canal, se você não é inscrito, é muito importante que você se inscreva no canal, porque a gente continue lutando contra a branquitude. E se você puder virar Prime lá no Twitch para ajudar o canal, agradeço, membro aqui no YouTube, virar membro no Chippa também. PlayStation 5, Xbox, link na descrição, na Amazon. Não esquece de dar uma olhada na nossa planilha do AliExpress com muitas promoções lá. Surgiu uma RTX 3070 por R$2.500, dá 51 risco. Entra no nosso grupo do Telegram para você ficar por dentro de todas as promoções. Sem mais delongas, vamos lá jogar o The Last of Us Part 1. Qualidade máxima, 4K, absurdo, no Play 5. Vamos lá, hein, galera? Torcer para que o jogo esteja bacana. Tommy, eu... Tommy, Tommy, escuta para mim. Ele é o contrato... Ele é o contrato, ok? Eu não posso perder esse trabalho. Eu... eu entendo. Vamos... Vamos falar sobre isso na manhã, ok? Vamos falar sobre isso na manhã. Boa noite. Ei. Scoot. Um dia é o trabalho, né? O que você ainda está fazendo? É tarde. O que é? É muito mais tarde do seu bairro. Mas ainda é hoje? Aonde, por favor, não agora. Eu não tenho energia para isso. Aqui. O que é isso? O seu bairro. É, melhorou os modelos, né? Mas... O que é isso? Mas eu... Eu acho que está ficando. O que? Não, 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 não. Oh, haha. O que você ganhou o dinheiro para isso? Drugs. Eu vendi drugs hardcore. Oh, bom. Vamos começar a ajudar com o morto, então. Sim, você deseja. Tá melhor, né? A diferença do jogo parece que é só gráfica mesmo e, pô, o que a galera está falando, né? Me deixou bem decepcionado, porque a promessa não foi essa, né? Vamos lá, baby girl. Vamos lá. É, o granulado de filme está bem forte, né? É a camisa dela da Argentina. A gente já leu isso aqui, né? Querido papai, vamos ver. Você nunca está por perto. Você odeia a música que eu curto. Você praticamente despreza os filmes que eu gosto. E ainda assim, você é o melhor pai todos os anos. Como você consegue? Feliz aniversário, velhinho. Com amor, Sarah. Vamos dar uma olhada no quarto. O granulado de filme está muito forte aqui. Está muito forte. Cara, eu tinha jogado a versão do PS4 Pro, né? O jogo era 60 quadros, mas era 1080p. Quando eu joguei ontem pela primeira vez, ela está se mexendo de um jeito diferente, assim, meio cansada. Eu não lembro se estava assim no outro. Mas quando eu joguei a versão do PS4 Pro, pô, era absurdo já, cara, o jogo. Aqui eu não entrei, né? Porque eu acho que estava desligado essas marcações aqui quando eu joguei. Então eu não entrei aqui. Vamos lá. Texas Herald. Aumento de 300% devido à infecção misteriosa, picos de internação nos hospitais da área, FDA aumenta a lista de produtos contaminados que serão recolhidos em massa, as investigações do Food and Drug Administration de produtos possivelmente contaminados com mofo continuam no país. Avaliações iniciais distribuídas para fornecedores em todo o país alertaram contra produtos importados da América do Sul. No entanto, o escopo aumentou e agora inclui a América Central e México. Várias empresas já recolheram voluntariamente seus produtos alimentícios das prateleiras dos mercados. Espera-se que o FDA publique uma lista expandida de alimentos sob e continua na página 3. Polícia. Mulher enlouquecida mata marido e mais três. Na noite de ontem, um confronto com a polícia local terminou em banho de sangue enquanto agentes respondiam vários chamados em Westlake Hills. Após se depararem com a cena de um assassinato brutal, os policiais foram atacados por Sandra Rivers, que se encontrava escondida nas premissas. D'á... D'á... DADDY? O que é isso? É, o DualSense, pô, tá funcionando liso, liso, liso aqui, cara, perfeito, 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 é preciso que eu não vou ter problema pra mirar dessa vez, porque eu tive muito problema pra mirar nesse jogo aqui quando eu joguei no jogo. No Play 4, até porque foi o primeiro jogo que eu joguei de tiro em muito tempo, né? Aqui tá bem mais escuro, a iluminação tá diferente. Onde você tá, cacete? Me liga. Tummy, Flash Tummy. Vamos lá, vou voltar pra casa hoje à noite. Pode pedir comida? Te vejo amanhã. Onde ele está? 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 Não. Quem vai lá? Não vai perto da porta. Não vai perto da porta. Estão lá. Onde ele está me dando. Onde está? 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 Muito bem feito, cara. Onde está? Há algo ruim acontecendo, e você tem que sair daqui, você entende me? Sim. Toma, vamos. Vamos. O que você está? Você tem ideia do que está acontecendo lá? Eu tenho alguma coisa. Oh, pô. Você tem sangue em você. Não, não, vamos sair daqui. Apenas a maioria das pessoas que não tem que perderam suas minhas. Por favor, vamos. Você tem um parasito ou algo? Você vai dizer o que aconteceu? Diálogos são idênticos, né? Não tem telefone, não tem rádio. Sim, nós estamos fazendo ótimo. Um minuto ago, a notícia não tinha que parar. Eles dizem onde irão? Eles dizem, ah... O Arme está colocando blocos na rua. Não chegando em Travis County. Nós precisamos sair daqui. Take 71. 71, eu sworei. Eles dizem quantos mortos? Provavelmente muito. Nós encontramos uma família que está mangalada dentro da sua casa. Thomas. Certo. Desculpa. É, os gráficos estão bonitos, cara. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. A resolução me parece baixa. Eu lembro a primeira vez que eu joguei. Eu fiquei impressionado com ela girando no carro, assim, acostumado com o jogo de PC. É. Claro que não. Como você sabe? Eles dizem que é apenas pessoas na cidade. Nós estamos bem. Não tinha Jimmy trabalhado na cidade? É certo, ele fez. Nós estamos bem, confia-me. Tudo bem. Vamos ver o que eles precisam. Quem você acha que você está fazendo? Continua a dirigir. Eu tenho um filho, Joel. Então nós. Mas nós temos espaço. Continua a dirigir, Tommy. Stop! Você não viu o que eu vi. Ele está indo ao vivo. Eu acho que ele está indo. Isso é ruim. Todos e sua mãe tem o mesmo ideia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, não. Oh, porra! Oh, porra! Oh, meu Deus! Tommy! Tommy! Oh, porra! O que aconteceu? O que aconteceu? Você viu isso? Sim, eu vi! Verdadeira! Voltem aqui, voltem aqui! Não, 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 não. Vamos, pessoal, mova! O que eles estão correndo? Eu estou tentando. Eu não posso caminhar por eles! Eles estão atrás deles! Eles estão atrás deles também! Aqui, aqui, aqui! Vá! Cuidado! Pai? Ei! Ei! Vá! 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 Ok. Vamos ver essa parte aí como é que tá. Agora a gente vai poder ver a cidade e tal, né? Vá! Pai? Estou aqui, bebê! Estou aqui! Vá, dê-me a sua mão! O que é isso? Minha perda. Quanto ruim? Muito ruim. Nós vamos precisar correr! Meu Deus! Você mantém-nos seguros! Vá! 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 Ok! Vá! É, tá bem bonita a cidade, né? Vá! 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 Tá bonito o jogo. Mas eu tô achando a resolução baixa, cara. Aqui eles deram uma melhorada legal. Aqui eles deram uma melhorada legal. Cara, aqui eles melhoraram muito, muito. Aqui eles deram uma melhorada legal. Ela tá morta! Ela tá morta! Estamos quase lá. Estamos quase lá, bebê. Eles estão passando pela peste! Continua indo! Veja o caminho daqui! Vá! Vá! Mova! U gesture! Vá! Vá! Foi! Saque Stelle existe! Saque Stelle! Vá! Saque Stelle! Te antibiot usado! Hurry! Daddy, não podemos deixar ele! Ele vai ser fechado. Nós estamos aqui. Eles estão ficando perto. Dad? É tudo bem, bebê. Nós estamos seguros. Ei! Nós precisamos de ajuda. Stop! É minha filha. Eu acho que ela está caindo. Stop lá! Ok. Nós não estamos enfermados. Nós temos alguns cidadãos na periferia. Por favor. Daddy, o que é Uncle Tommy? Nós vamos voltar para você. Ok? Senhor. Tem uma garota pequena. Mas... Sim, senhor. Alguém. 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 Nós apenas precisamos... Oh, por favor. Por favor, não. Essa parte é bizarra demais, né, cara? Oh, não. Ela. Sara? Mova as mãos, baby. Eu sei, bebe. Eu sei. Meu Deus! Escucha pra mim, eu sei que isso te leve. Se você estaria bem, bebe, fiquem com mim! Vou pegarei você. Eu sei, bebe. Eu sei que isso te leva. Vamos, bebe. Por favor. Eu sei, bebe, eu sei. Não... Não faça isso pra mim, garoto. Não faça isso pra mim, garoto. Vamos. Absurdo, absurdo. Não. Não. Não, não, não. Por favor. Oh, Deus. Por favor, por favor, por favor não faça isso. O número de mortos confirmados já passou. O governador chamou a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo. Acho que na live eu vou começar do zero de novo. Mas é isso aí. É... Infelizmente eu não posso fazer um review pra vocês porque eu ainda não joguei essa versão completa. Mas a princípio, eu acho que se você tiver acesso à versão que a Sony já deu aí, ou aquela versão baratinha do jogo... Cara... Essa versão aqui... Pelo que eu vi, né? Os caras metem o pau no jogo. Inteligência artificial tá uma mesma merda... É... Só mudou o gráfico, a história não mudou nada, dublagem com problema... No final nota 10. É isso que os caras estão fazendo. Eu não posso opinar em relação a isso. Eu fiquei muito decepcionado em saber que é o mesmo jogo e nem o Left Behind eles incluíram junto. Porque a princípio a proposta era essa, né? Então eu fiquei muito decepcionado com isso. Paguei... Preço cheio no jogo, né? Que é um absurdo. E eu não posso dar uma opinião pra vocês ainda. Depois que eu zerar, eu falo... Ou quando eu estiver no meio do jogo, eu falo mais sobre ele pra vocês. Eu... Agradeço a todos que assistiram aqui. Se inscrevam no canal, é muito importante que você se inscreva. Se você ainda não comprou o PlayStation 5, ele tá disponível lá na Amazon. Tanto o PlayStation 5 digital, quanto o PlayStation 5 Mídia Física. O jogo também, né? Um pouco mais barato do que na PS Store. E... Se você for comprar um PCzão, né? Apareceu lá a RTX 3070 da 51 RISC por 2.500 reais. Acredito que seja um preço bacana. É uma placa que eu quero comprar também. Pra fazer o mesmo esquema. Fazer os testes e sortear pra vocês. E não esquece de se inscrever lá no canal de PSismo, que é o RB Computers. A gente vai estar trazendo conteúdo pro canal muito em breve. Beleza? Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. É nóis, tamo junto. E deixa aí nos comentários o que você achou desse remake. Pelo que você já viu aí. Se você já jogou, já zerou, já fez o speedrun. Deixa tudo nos comentários aí que eu vou fazer questão de ler todos. Grande abraço. Até a próxima. Fui! 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 Fui!